Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje vai ser o primeiro vídeo dos remakes de todas as gravações também sobre as classes. Hoje, lógico, eu vou falar da primeira classe como o arqueiro, que é a minha classe. Eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre os arqueiros. Então, já chega deixando o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera. Hoje vai ter meta de like. Para lançar a próxima classe, o próximo vídeo sobre classes, vocês vão ter que deixar, pelo menos aí a galera, 50 likes. E essas metas vão subindo conforme as próximas classes. Então, já fica atento aí para bater, para a gente conseguir chegar na sua classe e a gente fazer um vídeo sobre ela, tá? Então, ajuda também quem não for, por exemplo, você não é arqueiro, deixa o like. Até para você entender como jogar contra arqueiro, e eu vou falar sobre isso em todas as classes, tá? Para a gente entender não só sobre a classe, mas também como possibilitar uma forma de você lutar, jogar contra de uma melhor maneira. Quer ajudar mais ainda o canal? Tem um pix na descrição do vídeo, que é muito importante, gente. Hoje eu vivo disso aqui, e você pode estar fazendo a contribuição de quanto você quiser, tá? Então, ajuda aí com um real, até o quanto você quiser aí, o que tocar no teu coração para estar fortalecendo. E também, estou com algumas vagas nas mentorias. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona a mentoria em breve, tá? Mas, por alta, é para direcionar vocês por um custo bem acessível, já para fortalecer a galera que é BR, para a gente estar crescendo e focando na conta com uma melhor maneira, né? De dar um ajustado. Todas as pessoas que fazem a mentoria, veem uma melhora absurda na conta, mesmo nos detalhes que eu passo, né? Acaba que dá uma melhorada legal. Então, fica atento aí, qualquer coisa me chama lá no privado do WhatsApp, eu estou lá com uma ADM no grupo. Então, é só me chamar lá, que eu vou estar passando como é que funciona, como é que é, quando tem vagas, etc. Beleza? Então, fica atento aí. E vamos, agora, falar sobre a classe que eu mais gosto de todos os jogos, né? Não só no Guardians of the World, mas o Arqueiro, tá? O Arqueiro é uma classe que, de início de jogo, tá? Vamos começar, realmente, lá do inicinho, do inicinho. O Arqueiro, no início do jogo, é uma classe que ela é um pouco mais difícil de jogar, tá? Porém, do mid para frente, ali um pouquinho, quase no final do mid para frente, ela se torna uma classe bem gostosinha de jogar, tá? Bem legal de jogar. Por quê? A princípio, vai chegar ali as runas vermelhas brilhantes no 68, né? Então, você vai começar a conseguir fazer runas de penetração física, você vai conseguir fazer runas, né, que vão dar dano sobre efeito negativo. Então, você vai começar a bater forte, né? Crítico, infelizmente, não tem nenhuma runa vermelha brilhante de ataque, tá? Tem de defesa, mas de ataque que vai fortalecer o crítico. Então, acaba que a Léfia é uma das runas vermelhas que dão esse ataque crítico em porcentagem e pode estar fazendo alguma diferença. Porém, né, você pode focar em outras coisas. Já um pouco mais na frente, vai ter o ataque pesado ou carregado. Eu, né, já falei em vários vídeos aqui, eu sou apto a fazer mais no ataque pesado do que o carregado. Deixa eu ir aqui no mapa aleatório aqui. Tem uma parte que tem uns mobzinhos. Apesar que não, ó, fiz até aqui já algumas missões do dia. Vamos entrar aqui pra vocês entenderem. Ó, quando eu ativar, começar a bater, vocês vão ver que vai aparecer bastante ataque pesado, tá? Quando eu tinha ataque carregado, ativo meio a meio na minha outra conta, tá? A explosão carregada aparecia muito menos, mesmo sendo 400 em cada um na época, tá? Então, acaba que assim, eu não vi vantagem, né? Apesar de o carregado, ele bate e defende. O ataque pesado, ele bate muito forte. Então, você vê que ativa bastante, bastante mesmo o ataque pesado, né? Muito, ó. Agora ativou outra explosão carregada, é a segunda. Então, acaba que assim, na minha visão, primeiro, porque eu gosto de bater mais do que de focar tanto em defesa. Lógico, né? Você precisa ter defesa, principalmente numa classe meio papel como o arqueiro, tá? Mas eu vou falar como que eu gosto de fazer essa parte de defesa e ataque também. Então, quando chega ali no mid pra frente, você vai ter a opção de botar um ataque pesado. Você vai começar a bater forte, penetração física e etc. Então, acaba que você consegue ter um direcionamento melhor, tá? Se você quer que eu faça algum vídeo explicando sobre penetração física, ataque pesado e carregado junto, tá? Falarei num vídeo só. Deixa nos comentários que você quer esse vídeo aí. Muita gente pede. Eu fiz um de ataque carregado e pesado, né? Algumas pessoas ficam perguntando ainda onde conseguir, etc. Então, deixa nos comentários que eu faço um vídeo completasso sobre isso daí, tá? Como eu falei, eu vou voltar a estar fazendo o vídeo com força. Então, eu preciso da ajuda de vocês. E não esquece de deixar o like, tá? Então, o like é muito importante. Bateu 50 likes, eu vou estar fazendo o vídeo da próxima classe. E peço uma ajuda também, encarecidamente, aos inscritos que confiam em mim, tá? E vocês vão precisar confiar mesmo. Eu tenho muita dificuldade, tá? E eu tenho até que pedir desculpa pra vocês de fazer vídeos sobre malandro e de combatente, tá? Então, quem tiver contas, malandro, combatente, qualquer conta aí que não seja arqueiro, me chama lá no privado que eu posso estar usando a sua conta aqui pra mostrar. Vai acabar que eu vou até dar algumas dicas do que pode ser feito na conta pra estar dando uma melhoria, tá? Então, contas de preferência 90, 95 mais aí pra eu estar fazendo e já falando sobre tudo, tá? Porque o elemental só chega no 90, tem algumas coisas que vão liberar mais tarde. Então, quem tiver e puder, depois você troca a senha, faz o que você quiser, mas eu vou entrar só pra gravar o vídeo mesmo e tá explicando pra galera, tá beleza? Então, vamos lá. Primeiros detalhes. Vamos entrar aqui nas runas, tá? Existem algumas runas que são essenciais pra todas as classes, certo? Quais são? Quais são obrigatórias pra todas as classes? De ataque, eu acredito que a Alice é uma das runas mais importantes que tem, tá? Eu não vou falar sobre o que refinar nas runas, né? Toma muito tempo isso daqui, mas eu vou explicar quais são as melhores pra você entender, tá? E por alta falar sobre o que é bom nela. Por exemplo, a Alice, ela vai me dar penetração física ou penetração mágica, né? Se eu sou classe física, eu vou usar a penetração física. E se eu sou mágico, eu vou usar a penetração mágica. Isso vai fazer meu ataque subir muito, porque ele vai ignorar, né, as defesas ali do personagem, do oponente. Então, aquela galera que reclama, ah, o oráculo tanca muito, né? Ele tem muita resistência a físico. Querendo ou não, hoje, predominantemente, as classes são físicas no jogo, né? Então, o que que acontece? Quando você tem essa penetração, você vai ignorar essa defesa e vai entrar o seu ataque. Então, pode entrar o crítico, né? Que ele também pode ter resistência crítica. Então, vai entrar o ataque pesado junto com esse ataque, né? Se ele ignorou, vai entrar o ataque e pode ativar ali um crítico ou um ataque pesado. Isso daí vai te ajudar bastante, tá? Outra runa que é muito importante é o Guarda Noturno, tá? Os meus não estão bem refinados, mas o Guarda Noturno, vocês veem que eles dão redução de dano crítico em porcentagem. E é de 1% a 8%. Dá pra você pegar aí 20% num Guarda Noturno de resistência crítico. Isso ajuda muito a tancar, tá? Muito mesmo a tancar os oponentes. Então, é muito importante você ter o Guarda Noturno em qualquer classe. No Arqueiro, principalmente, porque é um papel, tá? O papel precisa muito de resistência crítico, porque senão a vida dele derrete igual a água. Mesmo que esteja jogando com uma pessoa de patente mais baixa, ele pode derreter. Então, meus Guardas Noturnos estão ruins, né? Tô na batalha pra melhorar, mas é aquela, né? Tem algumas runas que dão trabalho e eu tô passando bastante dificuldade. Eu até comecei com eles tentando ajeitar na época que eu peguei a conta que ela tava bem horrível, né? Comecei por eles, troquei, voltei pra eles, troquei, voltei pra eles e até hoje ainda não deixei eles nem metade do que eu quero. Então, são coisas que vão ajudar. Outra runa muito importante pra Arqueiro, tá? O Dragão Branco, tá? O Dragão Brilhante, né? Porque é uma runa que bate sobre efeito negativo, tá? O Arqueiro, ele tem o Moinho que desacelera o oponente e tem o Enraizar que é... Eu vou falar sobre a build, mas são coisas que sempre vão estar na tua composição, principalmente pra PVP, tá? Eu uso em tudo porque eu só uso uma build pelo fato de eu esquecer mesmo de tá trocando, né? E eu não acho os outros golpes do Arqueiro interessantes, né? Quanto esses, tá? Então, acaba que eu deixo ali uma build só. Dá pra montar uma build pra PVP um pouquinho melhor, mas eu não lembro de trocar mesmo estando pré-definida ali, já eu sempre esqueço. Então, pra evitar isso, eu deixo só uma build. O Dragão Branco, ele bate com uma porcentagem maior sobre efeito negativo. Por exemplo, eu vou pegar só esse aqui. Ele tá me dando, ó, 6 com 3 com 3 dá 12, 14%. Ele não tá tão bom, mas tá razoável, tá? 14%. Vamos supor que eu tenho 3 Dragões Brilhantes e eles me dão aí 35%, 40% de dano sobre efeito negativo. Fora outros lugares, né, que eu posso tá pegando. Então, 40% significa que vai entrar praticamente o teu ataque quase mais metade, né? Quando o oponente estiver sobre efeito negativo. Então, acaba que eu vou espancar o cara, eu vou derreter o cara. Muitas pessoas perguntam por que que as pessoas acabam morrendo muito rápido quando eu tô jogando, né? Às vezes, a mesma patente. E eu consigo, que nem no Conflito dos Deuses, no primeiro dia eu fui contra um Adivino 1 no primeiro duelo. E eu fui bem agressivo porque eu sabia que ia ser pau a pau. Então, eu vi ali que ela derreteu muito porque o meu efeito negativo pegou nela e acabou que aumenta o meu ataque pesado tá ali, né? Vai entrar com a penetração, vai entrar com tudo. Então, acaba que derrete. E como counterar essa, que eu também acho uma obrigação, é a Santa Celestial. Por quê? Quase todas as classes têm efeito negativo. O espadachim vai te dar um pulo, vai te stunar. O mago vai te desacelerar. O combatente vai te prender naquela bola. Todas têm praticamente, né? O malandro também te stuna. Todas têm. E se eles estão batendo sobre efeito negativo, você precisa ter um counter sobre isso, né? Você consegue se defender sobre isso. Então, a gente tem a Santa Celestial. Por exemplo, só nessa Santa, eu tenho 5, 10, 13, 20% de resistência a dano sobre efeito negativo. Então, se o cara tem muito dano sobre efeito negativo, eu vou me defender. Para um arqueiro, é muito importante você ter a defesa sobre esses danos que tiram muita vida. Como eu falei do resistência crítico, você vai ter uma defesa maior, tá? Então, é importante você ter. O Denis, né? Para você ter um foco em força e porcentagem, aumentar a força, a força dá bônus para arqueiro. Então, é interessantíssimo, tá? Você ter ela. Eu uso a Drácula também, né? E, assim, de obrigatório seriam essas runas ao meu ver, tá? De lendário, eu estou usando a Shinobi e a Rain Espectral. Eu botaria Gilgamesh e a Shinobi, mas a Rain Espectral também é muito boa, tá? A Valky consertaram. Para quem tinha a Valky, ela está batendo. Ela não está tão vesga. Então, também é uma runa interessante. Eu não acho tão interessante para arqueiro, porque o arqueiro bate de longe. Então, às vezes o cara consegue esquivar mais rápido, né? Então, são coisas a se pensar. Mas, a princípio, o meta hoje é Gilgamesh e Shinobi, tá? As pessoas que me perguntam muito sobre o Arquideus para um arqueiro, porque precisa estar resistindo um pouco mais. Mas o Arquideus hoje, ele é counterado pela Shinobi, tá? Se você ver aqui, o final aqui, o assassinato, atacaram, aqui no finalzinho da Shinobi, tá? Assassinato, ali em roxo. Atacar um alvo protegido pelo Arquideus ativará a matriz do pecado sem sombra a Rain. Ela meio que vai dar um golpe muito mais forte quando o cara ativar a Arquideus ali, tá com a Arquideus. Então, pode te complicar bastante você usar o Arquideus para se defender hoje. Porque, querendo ou não, todo mundo está atrás da Shinobi, beleza? Então, é bater arqueiro, é bater sobre dano de efeito negativo, é ter resistência crítico, é ter resistência a dano sobre efeito negativo. Isso tudo crítico também é importante, tá? Então, você precisa estar focando nisso. Lógico, foca do seu jeito. Não adianta você querer seguir tudo uma risca, porque cada um tem uma forma de jogar. Então, esses são os meus posicionamentos. Eu acho muito importante, né? Você ter essas runas que eu falei. Por exemplo, a Santa Celestial, só de Santa, eu pego mais de 45% de resistência a dano de efeito negativo, tá? Então, são coisas que vão me ajudar. O Guarda Noturno eu pretendo deixar da mesma maneira, me dando 50% de resistência crítico. Isso vai fazer sua conta aguentar muito o Rojão e bater forte sobre efeito negativo, com a força e com a penetração alta, tá? Conjuntos, Extermino do Dragão e Oceano obrigatório. Você pode usar o Assalto, né? Eu acho assim, fica bem difícil você manter uma Alice com Assalto e com a penetração alta. Eu optei, como tinha optado na outra, não usar o Assalto e usar a Alice mais refinada, tá? E, né, talvez eu ative o Morcego. Vou pensar ainda direitinho se eu vou quebrar a cabeça com isso, porque tá difícil os refinos dessas runas. Mas é algo que eu cogito, tá? Então, é uma possibilidade você usar o Morcego. Eu achava interessante, me dava uma recuperação de vida bastante. Porque pra Arqueiro, como ele bate com vários golpes, com quantidade, né, o Moinho bate várias vezes, a Chuva de Flecha bate várias vezes. Então, acaba que o Morcego ativava bastante na luta e me ajudava a recuperar um pouquinho de vida ali, tá? Então, é interessante. Mascotes, eu tô usando os Fadas por enquanto. Eu tô usando o Dragão Fado. O Dragão Fada é um bom pet com o Talento Pado, né? Pra mim, um dos melhores com o Talento Pado, mas sem o Talento Pado, ele tá bem fraco, né? Então, provavelmente, eu pegando o Samurai, né, eu vou tá trocando aí o Dragão Fada. Porque, como eu não gasto muito no jogo, não dá pra mim tá colocando o Dragão Fada aí com o Talento Alto. Porque, quando eu peguei a conta, o Talento dele era o menos o Pado de todos. Então, não vai valer a pena pra mim focar nele, tá beleza? Então, como eu começo o jogo de Arqueiro? Você tem que usar, né, um pet como o Ciclone que vai stunar, tá? Porque você mantém o cara, você consegue correr. Você não pode deixar o personagem bater perto de você. Então, o Ciclone vai te ajudar. Ele bate forte, tá? O Ciclone bate forte. Ele, se você botar um emblema de veneno, vai envenenar. Você vai conseguir correr com o seu Arqueiro usando o pezinho. Ou até pela velocidade mesmo do próprio Arqueiro, né? Você vai conseguir se afastar do oponente e ficar usando esse stun pra te proteger. Beleza? O Coelho é uma ótima opção pra pet de defesa porque ele desacelera o oponente além do shield que ele dá, né? Do escudo. Então, quando você tá com ele ali, ele desacelera o oponente em 50%. Você consegue correr também. O foco do malandro e do arqueiro, por exemplo, são correr. Então, você tem que ter esses pets que vão te ajudar a se afastar do oponente, tá? E como pet de fogo, eu recomendo o Guarda Celestial porque como ele cria uma área muito grande e ele dá uns raios que pode stunar o oponente, né? Você consegue também se afastar ou usar a área como é muito grande pra ficar ali no meio e o cara não entrar pra tá tomando dano ali. Também o emblema de veneno, ele bate várias vezes. Pode envenenar o oponente, vai aumentar o dano sobre efeito negativo. Então, se você não tem pet fada, quer jogar free, são pets que eu recomendaria. Guarda Celestial, né? O Ciclone e o Coelho. Sabendo usar os emblemas, né? Botando veneno tanto no Ciclone quanto no Guarda Celestial. E o Coelho, você pode usar o emblema com peças de desacelerar o oponente também, tá? Então, vai ficar mais alto ainda pra você conseguir se afastar mais ainda. São detalhes, tá? Não vou falar de uma atriz de suporte que, nesse vídeo, o foco é realmente a classe, tá? Então, tudo que desacelera pro arqueiro vai ser bom pra ele conseguir correr. Esse pezinho aqui, ele é mais rápido do que uma montaria. Então, se você consegue stunar o cara de um lado da arena, você consegue correr pro outro lado e depois você puxa pra um lado ou pro outro, né? Tentando correr até habilitar teu combo de novo e você dando sobre efeito negativo, usando sua penetração, usando tudo. Então, você tem que tá fazendo tudo da melhor maneira, tá? Talentos da Spirimon. Eu não vou falar sobre as habilidades, os atributos aqui. Só vou falar sobre o talento. Talento focar quando chegar aqui no rasgador, tá? Aqui você pode botar um pouco de ataque pesado, por enquanto, se você não gasta muito no jogo. Porque assim que liberar, lógico, né? Que o ataque pesado não aparece logo quando você pega Spirimon. Pra você pegar um pouquinho de ataque pesado, mas o foco é, de fato, no laranja vai vir até aqui o fatal. Você pode usar tanto o fatal quanto você pode usar o mutação, que ele dá dano sobre efeito negativo. E quando pegar Spirimon Red, o golpe poderoso que dá ataque pesado muito, né? Dá em porcentagem e em números. Então, acaba que sobe bastante os teus atributos aí. Elemental eu recomendo. O elemental de fogo, tá? O elemental de fogo, ele é um elemental que aumenta bastante o dano, consideravelmente, tá? Então, vale bastante a pena você usar ele pra tá batendo. Os outros eu vou falar das classes que precisam dele, mas o do arqueiro vai ser aqui, tá? Focando sempre as habilidades em fogo, tudo bonitinho. Pra conta ficar bem redonda. Eu tô usando no artefato o shieldzinho, tá? Vou até upar ele aqui, né? Pra ele ficar me dando mais defesa. Porque, como eu disse, o arqueiro, ele é meio problemático na parte de defesa, assim. Se você levar um grande dano, mesmo tendo resistência crítico alta, mesmo tendo resistência dando sobre efeito negativo alto, né? Você acaba necessitando de ter essa força, né? De ter um escudo a mais, de ter algumas coisas a mais aí pra se defender, tá? Então, nunca é demais. Na Aegis, as cartas você tem que focar em tudo que eu falei. Nos atributos de ataque pesado, né? De crítico. Tudo que você conseguir pegar aqui. Não vou falar também sobre as cartas Aegis, porque depende um pouco de sorte. E você vai atrás ali de cartas que vão te ajudar, né? Com a parte de ataque, nem tanto na defesa, mas acaba que ali é muito sorte. Então, vai depender muito do quanto você tá com a amizade com o dono da Neocraft aí. Pra ver se ele te ajuda, porque é difícil. As cartas Aegis dão trabalho, né? Então, são várias coisas pra você pensar. São detalhes, né? Detalhe eu não consigo falar aqui. Mas, como eu disse, tem uma mentoria. O custo é bem acessível. Se você quer mais informações, procura lá no grupo do WhatsApp, né? Eu tô de admin lá. Você pode tá falando comigo pra gente tá vendo aí e você entender quanto que é o valor, quanto que é o custo, tudo certinho, tá? Da mentoria. E se você quer ajudar mais ainda o canal, também tem um pix na descrição do vídeo que você pode ajudar com qualquer valor, beleza? Então, galera, não esquece. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Meta de 50 likes pra próxima classe. Se você tem alguma classe aí das que eu falei, por favor, me procura lá no WhatsApp que eu posso usar a sua conta pra tá fazendo um vídeo aqui explicando pra galera. Bateu 50 likes, eu trago o vídeo da próxima classe. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.